Oi, gente, tudo bem? Hoje a história é eu não vou sair daqui. Não mesmo. Vamos ver o porquê. Estou embaixo da minha cama e não coloco minha cabeça para fora. Aqui é apertado e meus joelhos já estão doendo. Mas eu não me importo. Sabe por que estou aqui e estou falando baixinho? Porque há um dragão que solta fogo pelo nariz. Ele é feroz e tem um olhar assustador. Dá medo até de chegar perto, mas não é por causa dele que digo. Não vou sair daqui. Há também um fantasma sem cabeça. Está passando geleia no pão. Mas, embora eu saiba que ele não é perigoso e não se importa de dividir o lanchinho, vou ficar escondido e não vou sair daqui. Duas bruxas, velhas e esquisitas, estão lavando roupas na banheira. Está quente e borbulhante e estendendo-as no varal para secar. Mas elas não são o motivo pelo qual eu não vou sair daqui. Não vou, não vou, não vou, não vou. Monstros de todos os tipos e tamanhos estão dançando balé, vestindo tutus e com lacinhos na cabeça. Eles estão bem charmosos. Mas há outra coisa que me preocupa. Eu não vou sair daqui. De repente, eu ouço um grito muito alto e estridente, que deixaria qualquer monstro com medo. Agora sim, estou tremendo e assustado. Eu não vou sair daqui. O dragão ficou pálido, das narinas até o rabo, tremendo e chamando pela sua mãe. Não posso ficar em pânico, disse o fantasma, nem de cabeça quente. Outro dia, eu assombro alguém. Agora preciso correr e encontrar um lugar para me esconder. Quem será que gritou? As bruxas derramaram toda a água da banheira e ficaram ensopadas, da cabeça aos pés. Elas estavam desesperadas procurando um lugar onde pudessem se esconder. Mas se esconder de quê? Elas ouvem berros e gritos. E não parece que é brincadeira. Então é melhor correr. O que será? Os monstros também se assustaram. Então foram correndo na ponta dos pés, um atrás do outro. Eles estavam fugindo do barulho que estava se aproximando. Você sabe o que pode ser? Eu não. Seus dentes podem ranger. Os seus olhos podem estar vermelhos. Está chegando cada vez mais perto. Batendo os pés. Suas mãos podem agarrar. As unhas podem arranhar. Estamos todos com medo. Estamos juntinhos. Bem juntinhos. Já chegou. É a minha irmã. Ela está gritando apavorada e pulando no ar de tão nervosa. Havia uma aranha dentro do seu tênis. E acho que nessa altura ela já descobriu quem fez isso. Eu não vou sair daqui. Tchau. Não contem pra ela. Tchau. 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 Obrigado.